Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Estou aqui para mostrar para vocês os meus usados, né? E espero muito que vocês gostem, tá bom, gente? Tem algumas, assim, bastante coisinhas aqui, tá bom? Hoje eu vou mostrar aí coisinhas de cabelo, tá? O que eu estou usando nos cabelos. Só no shampoo que eu não peguei, tá? Mas, assim, a finalização, enfim. E são produtos aí de mais de uma semana, tá bom? Então, por isso que vai ter um pouquinho a mais aqui do normal. Os cabelos, começando aí pelos cabelos, estou usando esse, tá? Já quase no final também, tá? Olha, esse da Sala Online aqui, ó, SOS Cachos. Ele ativa, tá? Deixa os cachos aí sete vezes, assim, dá uma definição, né? Máxima, cachos sete vezes mais recuperados. Enfim, é muito bom para os cabelos aí fracos e sem brilho. É para o 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, tá? Então, estão vários tipos de cachos aí. E é um produto muito bom, tá, gente? Estou gostando muito. Ele é bem durinho, olha, bem firminho. E estou gostando, tá? Esse aqui, estou usando ele. Neutrox, é sempre tenho, tá? Esse aqui, dia a dia aí, é excelente, tá? Tem queratina vegetal hidrolisada, enfim, é um antiguinho, um clássico, né? Vamos pôr assim, esse Neutrox aqui. Maravilhoso, super amo esse produto aqui. Também não fico sem, tá? Essa gelatina aqui, né? Assim, dá um... Depois que você finaliza o cabelo, dá um toque final aí, perfeito, tá? Deixa aí os cachos mais... Mais definido, com um tempo a mais aí com os cachos. Que a gente tem mania... Nós cacheadas, pelo menos eu, tá? Eu tenho mania de ficar passando a mão no cabelo. Então, fica assim, os cachos ficam, assim... É... Tirando aquela boniteza, tá? Da finalização. Então, essa gelatina aqui, ela ajuda aí a firmar um pouquinho, tá? Dos caixinhos aí, das ondinhas maravilhosas que gostamos. Acho que de cabelo, tirando o shampoo que tá lá no banheiro que eu não peguei. Foram esses aí, né? Estão sendo esses para finalização. Esse aqui, olha... Biocolágeno, da Eudora, da Lapiel, né? Que esse aqui é algas do Pacífico. Esse aqui é para o colo, para a pele madura, tá bom, gente? Para o colo e o pescoço. Eu tô usando todos os dias, tá? Também estou gostando bastante. Muito, muito... Assim, dá um resultado bem legal. Aí, eu tô usando, né? Usei esse Lily também várias vezes. Esse... Essa bruma aqui, olha. Que é um cheirinho bem suave do Lily, né? Do Love Lily. Bem suave, bem agradável. Aquela hidratação pouquinha, sabe? Mas, é... O cheirinho é muito bom também. Aí, usei esse aqui, ó. Luna Ousadia, tá bom? Também usei. Também usei... De hidratante, tô mostrando, tá, gente? Esse aqui com o splashinho dele, Que é o acerola hibisco. Também usei o framboesa negra com hibisco. E esse olhinho aqui, olha, tá? Da Seve. É... De natura, tá bom? É amêndoas doces. Esse daqui é bem gostosinho, tá? Eu super gosto também. Aí, passando para os cheirosos... Vou tirar aqui pra não ficar muito... Passando aí para os cheirosos, Eu usei, olha, esse splash, como eu disse, Com o... O hidratante dele. Também, eu usei... Esse Aura em Rubra, Que é um cheiro bem gostoso, Um cheiro bem elegante, Um cheiro aí que... É... Que chama a atenção, tá? Muito, muito, muito bom. Perfumaço, tá bom, gente? Esse bonito aí. Um do projetinho que tá quase lá no finalzinho, Olha, o chique... É... Tradicional, que ainda está nesse frasco aqui. Já providenciei o meu um ou outro, tá? Que esse aqui eu super amo. Maravilhosão esse cheirinho. Também usei, novamente, esse bonitinho aqui, olha. O Farway Infinity. Que é um cheiro aí que... Elegantérrimo, tá, gente? Elegantérrimo. Super amo esse perfuminho aqui. Pena que não tem mais, né? Mas... Fazer o quê, né, gente? Também do projetinho, né? Eu... Tô... Querendo mesmo finalizar esses produtos Que já estão aqui há algum tempo, né? Esse Diva tradicional também Eu estou usando, assim... No último banho eu pego e uso esses Do projetinho. Esse também do projeto. Usei, acho que duas ou foi três vezes. Só que não foi do último banho, não. Foi pra... Pra sair mesmo, tá? O Ilia Secreto. Maravilhosão. Super amo esse perfume, tá, gente? Também usei o O.I. Esse 115 aqui, ó. Elegance Royale. Que delícia de perfume, tá? Maravilhosão. Maravilhosão. Aí também, olha... Da... Quem disse Berenice? Seja como flor. Eu usei ele também. Que é um... Um... Um cheirinho muito gostoso. Um floralzinho gostoso. Aí, de creminho. Não falei, né? Na hora ali dos creminhos. Esse herbíssimo. Agora eu tô usando ele. No momento. Esse Lira Joy aqui também usei ele. Que delícia. Diferente. Bem diferente do... Do Lira tradicional, tá? Bem gostoso. Assim... Não que o outro não seja. Eu amo. Super gosto do outro. O outro lembra muito... O Liss. Esse já não. Já vai na outra linha aí, tá? Ele é mais... Mais... Pra você que achar o Lira forte. O tradicional. Esse aqui ele vai mais... Assim... Ele é mais calmo, tá bom? Pra você que gosta de... Perfuminho calmo aí. Ele é mais calmo. Esse aqui, olha... Da Avon. Luz dos olhos teus. Delícia de perfume. Perfume aí. Que nem parece que seja... Que é um perfume da Avon, tá gente? Por conta aí do preconceito. Que algumas pessoas ainda não tem, né? Sobre Avon. Luz dos olhos teus. Maravilhoso. Da linha Ilia também usei o tradicional, tá? Que é um... Maravilhoso. Perfeitão. Aí... Também do projeto aí, olha... O... É... Flores Secretas. Que tá... Só mais uma... Uma vez, tá? Já vai terminar aí. É... Esse bonito aqui fazia algum tempo que eu não usava ele. Que são tantos perfumes que a gente tem, tá gente? Que a gente até... Às vezes fica alguns esquecidinhos aí, tá? Esse Golden Garden aqui. Ai, que delícia de perfume. Que perfumaço. 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 Também usei esse aqui, olha... Que é o Biografia Assinatura. Tá bom, gente? Da Natura. É... E eu não falei, né? Os... As marcas. As Elias também da Natura. Enfim. É... Lira Joy. Da Eudora. Boticário. Enfim. E... Por último aí, porém aí, não menos importante. Tá bom, gente? Esse bonitão aqui que... Chegou por último por aqui. Da linha Diva. Que é o Absoluta. Tá bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu super amei, sabe? Esse cheirinho aqui. E foram esses. Os meus usados. Tá bom, gente? Os meus usados. Aí... Nesses últimos tempos aí. Eu acho que de duas semanas. Se eu não estiver enganada. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.